E o Ministério da Saúde recebe hoje mais 2 milhões de doses de vacinas Oxford-AstraZeneca importadas da Índia. Elas vão para o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz, que espera concluir amanhã a rotulagem e a análise dos imunizantes. O Ministério da Saúde já havia comprado e recebido 2 milhões de doses prontas da Índia em 24 de janeiro. E mais 8 milhões de doses devem chegar nos próximos dois meses. A distribuição de vacinas contra a Covid-19 está sendo desenhada conforme o cronograma de entrega dos laboratórios. Até agora já foram para os estados e Distrito Federal 11 milhões e 800 mil doses. O Brasil é o sexto país que mais aplicou doses contra a doença no mundo. E para auxiliar na imunização no Distrito Federal, o Ministério da Saúde distribuiu 360 mil seringas e agulhas. Até o momento, foram entregues 18 milhões de seringas e agulhas para apoiar estados e municípios na campanha de vacinação.